Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos. Declaro aberta a 42ª reunião pública da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Nós temos hoje a quórum de quatro diretores, portanto, aptos a deliberar. A presidência da reunião comunica que hoje, às 11h30, nós teremos aqui nesta sala, iremos interromper a reunião e teremos uma solenidade para lançamento do aplicativo para dispositivos móveis Anel Consumidor. Também nós temos que amanhã, dia 14 de novembro, esta agência vai formalizar um acordo de cooperação internacional com a Comissão de Integração Energética Regional, a CIER, com o objetivo de compartilhar informações, conhecimentos e realizar ações conjuntas voltadas ao desenvolvimento, investigação e implementação de programas de integração energética. O secretário-geral da agência, Ricardo Max, vai representar a Anel na cerimônia, que ocorrerá em Buenos Aires, durante a 53ª reunião de autos executivos da CIER. Na sexta-feira, dia 16 de novembro, encerram-se os prazos para contribuição e unção de duas audiências públicas. A audiência pública 50-2018, que é aquela que objetiva adequar a remuneração realizada por meio de exclusão de receita do ativo regulatório do empréstimo do Fundo de Reserva Global RGR, e a audiência pública número 49-2018, que trata das regras de comercialização de energia elétrica para atendimento à resolução normativa 824-2018, referente ao mecanismo de venda de excedentes, o MVR. Então, são duas audiências públicas documentais que se encerra o prazo de contribuição, sexta-feira, agora. Então, feitos esses informes, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 41ª reunião, se existe alguma observação. Não existindo observação, então está aprovada a ata da 41ª reunião ordinária da diretoria da Anel. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento da pauta definida por essa presidência. Informo que foram retirados de pauta os itens 5, 8 e 13, e o item 16 foi destacado do bloco, e o mesmo item 16 apresenta o pedido de sustentação oral e preferência. Dessa forma, a ordem de deliberação será o bloco, inicialmente, a exceção do item 16, o item 16, os itens 1, 3, 4, 6, 2 e 7. Os votos e atos dos itens que estão no bloco já tiveram seus textos disponibilizados na internet previamente desde quinta-feira, e, portanto, o primeiro item é deliberar ao bloco, a exceção do item 16. Ok, então está retirado de pauta o item 5, 8 e o item 13. E o item 16 foi destacado, então deixa de integrar o bloco e passa a ser integrante da pauta ordinária a ser seguida nessa reunião. Então, submeto, senhores diretores, a aprovação do processo do bloco, que, como pontuou o secretário, está disponibilizado na internet para acesso de todos desde a última quinta-feira. Doutor André Pitoni, só com relação ao bloco, eu fico impedido por os itens 9 e 10. Nos demais, aprovo o bloco. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco, com exceção dos itens 12 e 14, porque encontro-me impedido de deliberar sobre esses processos. Então, também voto pela aprovação do bloco e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade de votantes, salvo aqueles casos dos impedimentos 9 e 10 do diretor Efraim e 12 e 14 do diretor Sandoval, então, unanimidade dos votantes, aprovo os itens do bloco dessa reunião. Logo, solicito que o secretário-geral chame nosso primeiro processo para julgamento, nosso primeiro processo do dia. item 16, assunto, revogação a pedido da autorização da Pequena Central Hidrelétrica PCH Bebedouro, otorgado por transferência a SEI Minas PCH Energia Limitada, localizada no município de Unaí, Estado de Minas Gerais, diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Informo que é a pedido de sustentação oral. Bem, senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral, senhoras e senhores presentes na 42ª reunião pública ordinária da diretoria. O presente voto, ele esteve disponível no bloco e solicitada sustentação oral. Dessa forma, o inteiro teor do voto, ele já é de conhecimento da sociedade. Dessa forma, com a solicitação do diretor-geral, secretário-geral, para considerar a etapa de relatório já lida e de forma que passemos diretamente para a etapa de sustentação oral. Bom, passo a chamar, então. Chamo o representante da SEI Minas PCH Energia Limitada, senhor Eduardo Rodrigues Evangelista, consultor. O senhor dispõe de dez minutos. Bom dia. A pessoa do diretor-geral, o doutor André Peptonio, saúdo os componentes dessa ilustre bancada e também a todos os presentes aqui que nos assistem remotamente. Como se sabe, trata-se de um pedido de revogação do ato autorizativo da PCH Bebedouro. E nós gostaríamos que esse pedido fosse deferido, porém sem a execução da garantia de fiel cumprimento pelos motivos que nós vamos expor a partir de agora. O que merece ênfase primeiramente nesse processo e nessa apresentação é que recentemente a PCH Bebedouro teve a sua declaração de inviabilidade ambiental pela superintendência competente no Estado de Minas Gerais e confirmada por decisão publicada no Diário Oficial do Estado. em que se tornou público o indeferimento do processo de licenciamento ambiental. Essa declaração de inviabilidade dá o gatilho para que seja aplicada a hipótese de devolução da garantia de fiel cumprimento que está prevista na Resolução 673 de 2015. Esse dispositivo que dispõe de forma expressa, taxativa, dá um comando imperativo no sentido de que a garantia de fiel cumprimento será devolvida em caso de declaração de inviabilidade pelo órgão ambiental competente. E aqui é preciso chamar a atenção de que foi uma opção do regulador utilizar o termo, a expressão será devolvida e não, por exemplo, poderá ser devolvida. Não há a imposição de outras condições por esse dispositivo, a não ser a mera ocorrência da declaração de inviabilidade. Esse racional que chegou a se transformar na disciplina dessas hipóteses, ele pode ser extraído de algumas decisões, alguns precedentes da própria diretoria da ANEL, em que se observa, por exemplo, no despacho 3531 de 2015, em que foi reconhecida que a inviabilidade ambiental é uma razão procedente para que seja isentado o empreendedor da execução da garantia, visto que, nesses casos, é evidente que não há prejuízos à concorrência e à competitividade. Deve-se salientar também que, nesse caso, a decisão da diretoria de isentar o agente da execução da garantia foi respaldada pela SCG e também pela Procuradoria da ANEL. Nesse outro precedente que eu destaquei, ficou consignado que, em não havendo condições objetivas para que se dê continuidade ao empreendimento, não há que se falar em prejuízo. Até porque qualquer empreendedor que se propusesse a desenvolver o projeto, a implantar o empreendimento, esbarraria nos mesmos óbices e também, ao final, na declaração de inviabilidade ambiental, que, no caso, foi, inclusive, também relacionada a questões ambientais no Estado de Minas Gerais, como é o caso da PCH Bebedouro. Então, também nesse precedente, foi consignada a devolução integral da garantia e, expressamente, uma vez que foi declarada a inviabilidade ambiental do aproveitamento hidrelétrico pelo órgão competente, que, diga-se novamente, é exatamente o caso que nós temos aqui em análise. Então, o que se extrai da própria normativa, a resolução 673 e dos precedentes, é que a inviabilidade ambiental, quando ocorre, ela tem como pressuposto dois elementos. O primeiro é que nenhum empreendedor conseguiria implantar o projeto, visto que a questão é, de fato, uma impossibilidade do ponto de vista ambiental, e que, nesses casos, não há que se falar em prejuízo ocasionado pelo empreendedor, que, de fato, gostaria de um resultado muito diferente e não a inviabilidade. Isso denota que a regra contida na resolução 673, ela deve incidir de maneira objetiva, automática, em ocorrendo a declaração da inviabilidade, é devida à devolução da garantia. E isso deixa claro que não se faz necessário a abertura de um processo administrativo específico para que seja discutida essa devolução por inviabilidade. até porque um processo nesse sentido, um eventual processo nesse sentido, traria, a nosso ver, prejuízos para a própria administração, visto que, em sendo desnecessário, ele contraria o princípio da eficiência, contraria a economia processual, além de trazer também prejuízos ao próprio empreendedor, que terá custos para manter essa garantia ativa e que continuará tendo os ônus para se continuar litigando aqui no âmbito administrativo. Então, é só por isso que nós entendemos, que nós queremos, pedimos, que seja aplicada objetiva e imediatamente o comando normativo que autoriza a devolução da garantia no caso de inviabilidade ambiental do empreendimento, já aqui nessa sessão, juntamente com a revogação do empreendimento, visto que não há necessidade de se abrir um processo exclusivamente para isso, a nosso ver. Obrigado. Procuradoria. Muito obrigado pela sustentação oral. Esse assunto, doutor André, de execução de garantia de um modo geral, ele foi me trazido pela minha equipe já na semana passada. Eu sei que existem discussões relacionadas a vários pontos. Existe, inclusive, uma divergência entre a Procuradoria Geral Federal e a Procuradoria da ANEL, ao que será tratado ao seu devido tempo. Quanto ao caso, aqui não houve uma interação com a Procuradoria, o que, só por si, não é problema algum. Mas, diante desses elementos, eu não consigo, apesar de entender que há plausibilidade aquilo que foi trazido pelo representante da empresa, a Procuradoria não tem como apresentar uma manifestação conclusiva. E aí, o único ponto em que eu faria uma divergência em relação ao que foi trazido em sustentação oral, é que eu acredito que seria, no mínimo, interessante haver uma análise específica em separado dessa questão. Bem, doutor Eduardo Rodrigues Evangelista, muito obrigado pela sustentação oral. Passarei aqui agora a leitura do voto. Trata-se de revogação a pedido da autorização da pequena central hidrelétrica Bebedouro, otorgada por transferência a CEI Minas PCH Energia Limitada, localizada no município de Unaí, Estado de Minas Gerais. Na esteira da análise efetuada pela SCG, fica evidente que a revogação a pedido, no caso, é direito da autorizada, já que explicitamente expressa no inciso VI do art. 7º da Resolução Autorizativa 428, de 2004, cujo exerto encontra-se a seguir. Destaco que a transferência de titularidade a CEI Minas PCH Energia Limitada se deu de forma regular e, portanto, não há obstáculos à revogação da autorização em tela nos termos requeridos. No entanto, quanto ao requerimento da interessada para que a revogação não importe em execução da garantia de fiel cumprimento, observa-se que se trata de pedido autônomo que deve ser tratado em processo específico, como é de praxe dessa diretoria em diversos outros casos, com direito à ampla defesa e ao contraditório, como tem sido regra nesses casos, como eu já citei anteriormente. Dessa forma, aplica-se ao pedido o determinado para distribuição de processos, como consta no art. 2º da Norma Organizacional nº 18, anexa à Resolução Autorizativa 698, de 2015, que trata do processo decisório da ANEL. Acrescento que, no sorteio administrativo, desculpe, sorteio público ordinário realizado ontem, o processo foi distribuído à minha relatoria por conexão. E, nesse íntere, dedicarei-me para analisar o processo dessa forma, como um pedido autônomo. Nesse sentido, doutor Eduardo, eu destaco que incluir a deliberação nessa deliberação que nós estamos agora apreciando, ela não se mostraria adequada, uma vez que a instrução que foi originalmente distribuída para a nossa relatoria não tratava deste caso. E, além do mais, a avaliação de execução de garantia, como eu já citei, ela é tratada em pedido autônomo. Dessa forma, passo a leitura do dispositivo, que, diante do acima exposto e do que consta nos autos do processo 48.500.00769, de 2002, voto por deferir, conforme minuta da Resolução Autorizativa anexa o requerimento de revogação de autorização da Pequena Central Hidrelétrica PCH Bebedouro, outorgada pela Resolução Autorizativa 428, de 2004. E, dois, determinar a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração a abertura de processo específico, a que consta tendente, mas não tendente, seria para analisar a execução da garantia de fiel cumprimento associada ao empreendimento, é o voto. Em discussão. Nesse caso, a Procuradoria, em sua manifestação, deixou claro que não houve uma manifestação formal específica, mas também pondero que o relator propõe a abertura de processo. Então, a gente pode avançar essa análise jurídica específica. Como não está tendo decisão de mérito agora, que, na minha convicção, era importante, até por se tratar de uma execução de garantia, ter um parecer jurídico específico sobre essa garantia. Mas, como a proporção do relator é instaurar o processo para avaliar a execução de garantia, então, no âmbito da instrução desse processo, deve ser feita... Já até adiantou, caiu sobre a sua relatoria, Então, no âmbito desse processo, vai ser feita devido à consulta à Procuradoria específica para abordar esse tema. Só para a título de contribuição, doutor André, e aí parabenizar o relator com relação à separação. E, por mais que a gente observe na sustentação oral a resolução 673 como um comando já meio que automático, no sentido de que, uma vez tendo provado a inviabilidade ambiental, a garantia seria devolvida, eu entendo que, no caso, e aí concordo com o relator, no caso está muito simples, o caso de separar os dois processos. Não vejo aqui, com relação à necessidade de uma análise jurídica no que está sendo decidido hoje, no entanto, aí é a cargo do próximo processo a gente ter uma análise, mas eu acho que a gente deveria avançar nesse termo, homenageando aí o princípio da celeridade processual e da economia processual, porque, em alguns casos, eu creio que, e aí caberia à Procuradoria dar um parecer, no sentido de que, alguns casos específicos, como é um caso, um exemplo aqui, a gente tem um diário oficial do Estado, um órgão ambiental do Estado, já é conhecido a nível nacional as questões ambientais dentro de Minas, o órgão ambiental dentro de Minas, sobretudo a questão da rigidez com relação às suas licenças, e a gente tem uma publicação que o torna inviável, e, a meu ver, a gente já poderia trabalhar num parecer algo no sentido de que casos específicos já poderia vincular uma decisão automática, porque não me parece óbvio que, num processo específico, o doutor Sandoval vai estar trabalhando ver se analisar mais a fundo essa questão dessa inviabilidade, apurar isso para saber se existe sim a possibilidade da devolução da garantia. Mas eu acho que a gente deveria avançar nesses termos, no sentido de a gente aprimorar até mesmo esses processos de devolução de garantia, quando a questão for tratada como bem dizer, automático, como é o caso que eu estou, numa primeira análise, sem conhecer o processo, estou enxergando nesse caso. É só complementar também, a sustentação oral foi muito bem embasada, abordou bem a questão do mérito da garantia, mas eu também já apresento minha concordância com o diretor-relator de que essa decisão fica melhor direcionada em um processo específico, em que teremos, inclusive, a participação da Procuradoria. Bem, eu bem sei que a Procuradoria não faz parte do debate, a diretoria, esse é um momento reservado à reflexão da diretoria, mas eu pedi aqui autorização ao diretor-geral e aí eu me dirijo ao diretor Efraim quando levantou a questão de um... E aí, para isso, tem um nome, é o chamado Parecer Referencial, esse é um tema extremamente palpitante no âmbito da Advocacia Geral da União, nós temos discutido isso nos fóruns de procuradores-chefes e, claro, que é um tema interessante, nós podemos tentar avançar nesse sentido. E a diretoria, na verdade, ela é soberana quanto a esse aspecto e o que eu... A minha visão, no entanto, é que nós devemos ter a preocupação de diferenciar os casos específicos, porque é muito possível que casos, os casos, eles sempre tenham nuances que são específicas e que não se repitam nos demais. Esse é o cuidado que nós temos que ter em relação aos pareceres referenciais. Eu também sou um grande adepto da celeridade processual e, muitas das vezes, eu até reconheço que sou muito... Tem um sentido da urgência realmente muito premente na minha forma de atuar. Mas, aqui, quando se trata de serviço público, temos alguns procedimentos que temos que observar. especificamente com relação a este caso, a declaração de inviabilidade ambiental, conforme apregoado pelo representante da PCH Bebedouro, ela foi juntada aos autos muito recentemente. Então, eu não tive tempo suficiente para fazer o adequado escrutínio ao processo. E, considerando também que há uma forma de atuar já consolidada na agência de avaliar esses pleitos de forma autônoma, eu optei dessa forma. Da mesma forma, com relação a uma solicitação de um parecer da Procuradoria, eu entendo, num primeiro momento, a contribuição do diretor-geral e do diretor Efraim, seria no sentido de que mostre a possibilidade de fazer essas avaliações conjuntamente. estou entendendo que, para este caso, é um caso ordinário que, ao debruçar-me com os autos do processo, entendendo o necessário, procederei consulta à Procuradoria. Então, nesse sentido, eu queria deixar muito claro ao demandante e à diretoria que, ao fazermos a separação do processo aqui, foi exatamente em observância ao critério da celeridade processual. ou seja, não há controvérsia quanto à primeira parte a ser deliberada, razão pela qual eu trago para a apreciação dos senhores. A outra parte será objeto de uma avaliação. O perfeito está muito claro, ou seja, da forma como o relator pontua, no que diz respeito à primeira parte à revogação não há nenhuma controvérsia, assim que se procede, e no que diz respeito à execução da garantia, se cria, então, um ambiente para se promover a adequada discussão desse ponto. em votação. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu deferir, conforme a minuta de resolução autorizativa, o requerimento de revogação da autorização da PCH Bebedouro, otorgada pela resolução autorizativa 428, e a diretoria também decidiu determinar à SCG a abertura de processo específico para se promover a discussão da execução da garantia de fiel cumprimento associado ao empreendimento. Próximo item. Item 1, assunto homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 3 de 2018, ANEL, denominado A-6 de 2018, destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de geração nos termos da portaria número 44 de 2018, emitido pelo Ministério de Minas e Energia e MME, diretor relator Sandoval de Arojo Feitao Zaneto. Com base nas diretrizes estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia, por intermédio das portarias MME 44, 121 e 159 de 2018, foi realizado em 31 de agosto de 2018 o leilão 03 de 2018, denominado A-6 de 2018, em plataforma operacional disponibilizada na Rede Mundial de Computadores e Internet, destinado à contratação de energia de novos empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétrica, eólica e termoelétrica, a carvão, a gás natural e a biomassa, no ambiente de contratação regulada com início de suprimento em 1º de janeiro de 2024. No leilão A-6 foram negociados 8.350 lotes de 0,1 megawatt médio cada que perfazem 168 gigawatt hora com deságio médio verificado de 46,89%, resultando no preço de venda médio de 140 reais por megawatt hora, totalizando 23,670,310,884,15 reais. A energia foi comercializada por 38 agentes responsáveis por 62 empreendimentos, sendo 48 usinas eólicas, 6 pequenas centrais hidrelétricas, 4 centrais geradoras hidrelétricas, 3 usinas termoelétricas a biomassa, bagaço de cana, e uma usina termoelétrica a gás natural e uma usina hidrelétrica. Ao avaliar os relatórios de análise da documentação de habilitação de 26 e 31 de outubro de 2018, a Comissão Especial de Licitação habilitou 34 agentes vencedores, detentores da titularidade de 52 empreendimentos, cujas decisões foram materializadas nos despachos 2465 e 2501, ambos de outubro de 2018. Nesses relatórios, a Comissão Especial de Licitação recomendou a homologação parcial do resultado e a adjudicação do correspondente objeto do leilão 3 de 2018, as vencedoras que atenderam aos requisitos de habilitação estabelecidos no respectivo edital. Assim, após decorrido o prazo legal e diante da ausência de recursos contra os despachos em referência, a CEL encaminhou os autos para a decisão superior desta diretoria colegiada. A Comissão Especial de Licitação, por constatar a inadimplência intrasetorial de determinada distribuidora, em violação a dispositivo do edital, recomendou o posterior encaminhamento do processo à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, para apuração de responsabilidades e eventual aplicação de penalidades. O processo foi sorteado para o diretor Tiago de Barros Correia em 16 de abril de 2018 e redistribuído, em razão do término do mandato do diretor Tiago, a minha relatoria em 20 de agosto de 2018. É o que se tem a relatar. Procuradoria. Bem, a Secretaria Executiva de Leilões, mais uma vez, fez um belíssimo trabalho, que eu vim acompanhando aí à distância, e estou tendo a felicidade de ver aqui mais um resultado. Não foi suscitada nenhuma dúvida jurídica, a CEL vem trabalhando aí de uma forma já padronizada, e nós não temos nada a falar, se não opinar pela homologação, tal como recomendado pela Secretaria. Muito obrigado. Também destacar aqui o trabalho de excelência feito pela Secretaria Executiva de Leilões, aqui na pessoa do Secretário Executivo, o doutor Romário. Vamos deliberar um pouco mais à frente o leilão de transmissão, que, juntamente com o trabalho feito pela SCT, também é digno de ressaltar o profissionalismo e a forma dedicada que as duas unidades trabalham na instrução de processos de leilões. Trata-se da análise da proposta apresentada pela Comissão Especial de Licitação, de homologação parcial do resultado e a adjudicação do objeto do leilão 3 de 2018. Há um conjunto de proponentes vendedores desse certame. As tabelas 1 a 5 a seguir detalham os resultados do leilão de geração 3 de 2018, Anel, por agente, vendedor e o respectivo comprador, e por produto, totalizando 62 empreendimentos. Nas tabelas a seguir, há a descrição detalhada de todos os empreendimentos, os investimentos associados, a potência, a quantidade de lotes e os lances vencedores. Também destaco no gráfico 1 e 2, abaixo, que demonstram a participação dos agentes vendedores e a média de deságio oferecido por fonte no leilão de geração. Aqui nós percebemos que houve um parnaíba, a geração participou aqui no leilão, um 39%, bastante expressivo. Outros vendedores com percentuais menores. A média de deságio por fonte, percebe-se aqui que o maior deságio foi a fonte eólica. Isso tem sido praticamente um comportamento que tem se visto ao longo do tempo, bastante característico, graças à grande competitividade dessa fonte. E também destaca-se que as outras fontes, destaque aqui para usinas térmicas, também houve deságios expressivos, como também PCH e CGH. Após a instrução processual, consubstanciada nos relatórios de análise da documentação de habilitação, no período de 26 a 31 de outubro, a CEL encaminhou o processo para apreciação desta diretoria, indicando que 34 agentes vendedores, detentores de titularidade de 52 empreendimentos, atenderam plenamente aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital, remanescendo somente 10 empreendimentos pertencentes a 4 vendedores, em relação aos quais existem pendências de documentação. Assim, a CEL habilitou as vendedoras responsáveis pelos 52 empreendimentos, recomendando a homologação do resultado e a adjudicação do objeto do leilão 3 de 2018. às respectivas vendedoras, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2024. A comissão justificou a recomendação, informando que as vendedoras habilitadas, no item 1, no item A, possuem documentação de habilitação conforme com os requisitos estipulados pelo edital e estavam adimplentes com as obrigações intracetoriales. A CEL apontou ainda que a concessionária CERON, Centrais Elétricas de Rondônia, na condição de compradora do certame, encontrava-se inadimplente quanto às obrigações setoriais de que trata a resolução normativa 538 de 2013, em desacordo, portanto, com o disposto no item 2.1.2 do edital, razão pela qual recomendou que fosse apurada a responsabilidade e, se for o caso, aplicadas as penalidades cabíveis. Destaco que, na 40ª reunião público-ordinária, a diretoria colegiada deliberou, no sentido de autorizar o parcelamento das dívidas da CERON, referentes ao pagamento das penalidades apuradas na CCE, em até seis vezes acrescidos de atualização monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado, IGPM, e juros de mora de 1% pró-rata de, conforme consta no despacho 2495 de 2018. Esse é um ponto aqui bastante relevante, senhores diretores, que, por ocasião dessa reunião, a CERON estava inadimplente em valores da ordem de R$ 1 bilhão. E, nessa reunião, nós deliberamos no sentido de reconhecer que a Câmara Comercializadora poderia fazer, juntamente aos credores, fazer o parcelamento dessa dívida e o que, de fato, ocorreu, e permitindo, então, que a empresa deixasse de ser inadimplente e, além de mais, esses recursos passaram a ser disponibilizados, ou seja, liberados, destravados no mercado de curto prazo. Na consulta realizada em 12 de novembro de 2018, no Cadastro de Inadimplentes do Setor Elétrico, administrados pela ANEL, a CEL verificou que não constam inadimplências em nome da CERON. Dessa maneira, por considerar as recomendações emanadas da CEL, julgo adequada a homologação parcial do resultado e a correspondente adjudicação do objeto do leilão 3 de 2018, no que tange à determinação à SFF para apuração da responsabilidade da distribuidora CERON, considero não ser mais cabível em virtude do cumprimento do despacho 2495 de 2018 e, como já foi falado, a empresa não consta mais como inadimplente. Assim, passo a leitura do dispositivo que, diante do exposto e da análise do que consta nos autos do processo 48500-000808 de 2018, voto por homologar parcialmente o resultado e adjudicar o objeto do leilão 3 de 2018, anel, denominado A-6 de 2018, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2024, na forma da anexa minuta de aviso de homologação e adjudicação. É o voto. Em discussão. Em votação. Estou pedindo para isso aí. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu homologar parcialmente o resultado e adjudicar o objeto do leilão 3 de 2018, denominado A-6 de 2018, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2024, na forma da anexa minuta do aviso de homologação e adjudicação. Então, aqui nós temos a relação dos diversos empreendimentos. São 52 empreendimentos que estão sendo adjudicados nesse ato. Próximo item. Item 3. Assunto. Reajuste a tarifária anual de 2018, da Companhia Hidroelétrica São Patrício Chesp. A vigorar a partir de 22 de novembro, diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Em 2017, as tarifas da Companhia Hidroelétrica São Patrício Chesp foram, em média, reajustadas em 10,27%, conforme consta da resolução homologatória 2346 de 2017. Em 7 de novembro de 2018, a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, encaminhou ao Conselho de Consumidores da Chesp as planilhas finais de cálculo, conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015, como também a nota técnica 241, com a consolidação do reajuste tarifário de 2018. Em 1º de outubro de 2018, o processo foi, a mim, distribuído. É o que se tem a relatar. Procuradoria. Bem, como já falado pelo relator, trata-se de caso de reajuste tarifário, mera aplicação do que está previsto no contrato e nas normas da ANEL, não surgiu nenhuma dúvida jurídica, portanto, não há necessidade de manifestação jurídica. O reajuste tarifário RTA da Chesp conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 1,51%, sendo de 0,2% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 1,8% em média para os consumidores conectados na baixa tensão, conforme tabela 1 a seguir. Esse é o tipo de reajuste que a gente gostaria de deliberar sempre, com valores realmente não tão expressivos. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. Os valores da parcela A, os custos da parcela A foram responsáveis por 2,55% na composição do índice de reajuste tarifário. O valor total dos encargos setoriais correspondeu a um efeito tarifário de 1,52%. Destaca-se o aumento da CDE uso decorrente da atualização dos valores na resolução homologatória 2446 de 2018, contribuindo para o efeito médio em 2,32%. Os custos de transmissão contribuíram para um efeito médio de menos 2,97%, resultado da redução das tarifas do contrato de uso do sistema de distribuição CUSD, com a CELG distribuição. Essas tarifas, por sua vez, foram impactadas pela redução das tarifas de rede básica para a CELG. Os custos de compra de energia contribuíram para um aumento tarifário de 4%, principalmente em decorrência do aumento do custo da energia proveniente de Itaipu, bem como a nova tarifa dos contratos de garantia física, contratos de concessão de garantia física, homologada pela resolução homologatória 2421 de 2018. No que se refere aos custos da parcela B, o impacto está sendo de 0,75% do total do efeito médio. Destaco que, para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre novembro de 2017 a outubro de 2018, do IPCA, de 4,56%, subtraída do valor X, do fator X, de 1,35%. O impacto da aplicação desses percentuais no aumento da parcela B foi atenuado em função dos valores do aumento, desculpa, em função do aumento dos valores faturados de ultrapassagem de demanda, excedente de reativo e outras receitas conforme submódulos 2,1A e 2,7A. No cálculo do fator X de 1,35%, foram considerados os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária da CHESP de 1,48% e 0%, respectivamente. Já o valor do componente Q do fator X aplicado na atualização da parcela B foi de menos 0,13%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a CVA Energia, com impacto positivo de 7,99%, dos quais cerca de 7,76% correspondem aos impactos do risco hidrológico não coberto pelas bandeiras tarifárias e nem pela previsão concedida no ano anterior. A receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras tarifárias amarela e vermelha e dos repasses da conta bandeiras no período contribuiu para que a tarifa da CHESP não sofresse aumento adicional médio de 5,10%. Em virtude do elevado risco hidrológico, a CHESP pleiteou na tarifa a antecipação do custo de garantia física referente à competência de setembro de 2018 no valor de R$ 1.130.535,56, apurado pela CCEE. Uma previsão para esse tipo de custo está incorporada no presente reajuste tarifário, em conformidade com a metodologia prevista no submódulo 4.4 do PRORED, a qual leva em conta o GSF previsto pela CCEE para os próximos 12 meses. Na sequência, os gráficos 1 e 2 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, 100 e contributos, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos de compra de energia, transmissão e distribuição, além do pagamento dos encargos setoriais. O gráfico 3 demonstra a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária nos últimos 10 anos, totalizando 41,49%, ao passo que as variações do Índice Geral de Preços do Mercado e GPM e IPCA, historicamente, possui os valores acumulados de 76,96% e 78,82%, respectivamente. O valor mensal da subvenção da CDE para descontos tarifários a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a SESP, é de R$ 341.052,15. Passo a leitura do dispositivo, que, diante do exposto e da análise de que consta dos autos do processo 48.500.004970 de 2018, voto por emitir, na forma da minuta anexa, a resolução homologatória para homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da SESP, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,51%, sendo 0,12% para os consumidores em alta tensão e 1,8% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica, a TE, aplicadas aos consumidores e usuários da SESP. Aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviços de sistemas e do encargo de energia de reserva. Homologar em R$ 341.052,15 o valor mensal de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, a ser repassada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CHESP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, é o voto. Em discussão? Bom, senhores diretores, um reajuste aqui, como pontuou o relator comportado, é aquele que desejávamos anunciar em todos os casos, mas acho que o que vale pontuar aqui é uma questão que chama a atenção, que diz respeito aos financeiros. A CHESP, a concessionária não possui CCARs, ela é suprida pela Copel GT e pelas cotas compulsórias. Então, tanto as cotas, como a cota de Itaipu e a cota da energia de Angra. E, diante disso, a empresa distribuidora não sofre freitos dos contratos por disponibilidade na apuração da CVA. Então, nesse sentido, a gente não tem essa variação relativa de preço. E também é importante pontuar que a concessionária apresentou, nesse último ano, um crescimento de mercado considerável, no período de referência considerado. E, nesse sentido, esse faturamento a maior proporcionado por esse crescimento de mercado está sendo devolvido aos consumidores para abater custo mediante o instrumento de o meio de financeiro de neutralidade da parcela A. Então, a gente observa, no que diz respeito aos financeiros que estão entrando nesse período, a gente vê a CVA em processamento de energia com praticamente 8%. Entretanto, o efeito componente financeiro que está entrando cai para 2,5% em grande medida, em motivado pela devolução desse recurso devido ao crescimento de mercado. Então, operou em favor do consumidor, ajudando a bater custo. Então, é em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual da CHESP, que é a Companhia Hidroelétrica São Patrício, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2018, que conduz a efeito médio a ser percebido dos consumidores de 1,51%, sendo 0,12% para o de alta tensão e 1,8% para o de baixa tensão, fixar a tarifa TURST e a tarifa de energia elétrica da CHESP, aprovar os valores para a previsão anual do encargo de sistema e do encargo de energia de reserva e homologar em R$ 341.052,15 o valor mensal de recurso da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, a CHESP, a Companhia Energética São Patrício, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Item 4. Assunto reajuste tarifário anual de 2018 da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2018. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Em 2017, as tarifas da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CEDistribuição, foram, em média, reajustadas em 30,62%, conforme consta da Resolução Homologatória 2347, de 2017. Em 7 de novembro de 2018, a Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, encaminhou ao Conselho de Consumidores da CED as planilhas finais de cálculo, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, de 2015, como também emitiu a Nota Técnica 238, com a consolidação do reajuste tarifário de 2018. Em 1 de outubro de 2018, o processo foi, a mim, distribuído. É o relatório. Procuradoria. Sem necessidade de manifestação jurídica, já que se trata também, assim como o caso anterior, o processo anterior, é um caso de reajuste tarifário. O reajuste tarifário RTA da CED conduz a um efeito médio nas tarifas percebido pelos consumidores de 7,35%, sendo de 5,25% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 8,32% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme tabela 1 abaixo. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio proposto. A parcela A, como regra, tem uma participação maior no reajuste, também da CE Distribuição. Os custos da parcela A foram responsáveis por 5,13% na composição do índice de reajuste tarifário, proposto de 7,35% de efeito médio. O valor total dos encargos setoriais correspondeu a um efeito tarifário de 3,69%. Destaca-se o aumento da CDE Uso, decorrente da utilização dos valores da resolução homologatória 2446 de 2018, contribuindo para o efeito médio em 3,21%. Os custos de transmissão contribuíram para um efeito médio de menos 4,23%, resultando, portanto, na redução dos custos de rede básica e rede básica fronteira, decorrentes da aplicação das novas receitas anuais permitidas RAPs e das tarifas de uso do sistema de transmissão, aprovados, respectivamente, pelas resoluções 2,408 e 2,409, ambas de 2018. O custo de compra de energia contribuiu para um aumento tarifário de 5,63%, principalmente em decorrência do aumento do custo da energia proveniente de Taipu, impactada pelo aumento verificado no dólar, a nova tarifa dos contratos de cotas de garantias físicas, homologadas pela Resolução 241 de 2018, e o efeito de novos contratos de disponibilidade de energia nova e alternativa no ambiente regulado. No que se refere aos custos da parcela B, o impacto está sendo de 0,12% do total do efeito médio. Destaco que, para atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre novembro de 2017 e outubro de 2018 do IPCA de 4,56, subtraída do fator X de 0,09. O impacto da aplicação destes percentuais no aumento da parcela B foi atenuado em função do aumento dos valores faturados de ultrapassagem de demanda, excedente de reativo e outras receitas, conforme submódulos 2.1A e 2.7A do PRORET. No cálculo do fator X de 0,09%, foram considerados os componentes PD e T definidos da última revisão tarifária da CED de 1,03% e menos 1,74%, respectivamente. Já o valor componente Q do fator X, aplicado na atualização da parcela B, foi de 0,80%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a CVR Energia, com impacto positivo de 14,39%, dos quais cerca de 8,25% correspondem aos impactos do risco hidrológico, não coberto pelas tarifas, bandeiras tarifárias, e nem pela previsão concedida no ano anterior. Destaco que foi considerado as faturas de pagamento da CDE Uso e da CDE Energia, referente às competências de agosto de 16 a outubro de 17 e do PROINFA, referente às competências de janeiro a 17 e 17, a outubro de 17, proveniente de termo de confissão e repactuação de dívida entre a concessionária e a CCEE, na apuração da CVA em processamento em cargos, as quais contribuíram para o efeito médio em menos 2,74%. A receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras tarifárias amarela e vermelha e dos repasses da conta bandeiras no período contribuiu para que a tarifa da CED não sofresse aumento adicional de 5,27%. Em virtude do elevado risco hidrológico, a CCEE D pleiteou o maior repasse deste componente financeiro. Ressaltou ainda que, no ano de 2017, teve uma despesa de R$ 94,549,539,25 sem cobertura tarifária, o que demonstra a insuficiência de recursos advindos do adiantamento em questão. Neste ponto, destaco que os valores incorporados no presente reajuste foram calculados em conformidade com a metodologia prevista no submódulo 4,4 do PRORETE e levam em conta o GSF previsto pela CCEE para os próximos 12 meses. Na sequência, os gráficos 1 e 2 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da distribuidora, 100 e contributos, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos de compra de energia, de transmissão e distribuição, além do pagamento dos encargos setoriais. O gráfico 3 demonstra a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária nos últimos 10 anos, totalizando 78,71%, ao passo que as variações do índice geral de preços do mercado no período foi de 76,77% e do IPCA 78,35%. Então, são variações praticamente da mesma ordem. O valor mensal da subvenção da CDE para descontos tarifários a ser repassado pela CCEE à CEE Distribuição é de R$ 12.821.637,37. Passo a leitura do dispositivo que, diante do exposto e da análise do que consta dos processos 48.500.004974 de 2018, voto por emitir, na forma da minuta anexa, resolução homologatória para homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CED a vigorar a partir de 22 de novembro de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,35%, sendo 5,24% para os consumidores conectados em alta tensão e 8,32% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição, TUSD, e as tarifas de energia elétrica, TE, aplicáveis aos consumidores e usuários da CEE, Distribuição, Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITs e de uso exclusivo, Aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço do sistema e encargo de energia de reserva. Homologar em R$ 12.821.637,33, o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CEE Distribuição, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto em discussão. Bem, vamos... Conforme colocado, já, tanto pelo doutor André Pectone, quanto pelo doutor Sandoval, são reajustes tarifários que a gente gostaria de estar anunciando em todos os reajustes que passam aqui pela agência. Não é igual ao anterior, mas a gente observa que dentro de um patamar que poderíamos considerar razoável. bem, em votação... Acompanho o relator. Também voto com o relator. Bem, por unanimidade, declaro aprovado o reajuste anual da CEE Distribuição no sentido de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CED a vigorar a partir de 22 de novembro de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,35%, sendo 5,24% para os consumidores conectados em alta tensão e 8,32% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas do uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da CED. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITs de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviços de sistema e do encargo de energia de reserva. Homologar em R$ 12.821.637,33 o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCEE a CEE Distribuição de modo a custear os descontos da estrutura tarifária. Próximo voto. Próximo processo. Item 6. Assunto. Resultado da reunião resultado da audiência pública número 20 de 2018 instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento das regras de comercialização de energia elétrica versão 2019.1.0. Diretor relator Efraim Pereira da Cruz. Processo 48.500 577-2018 traz 61. Inicialmente por meio das resoluções normativas 428-2011 e 456-2011 e 511-2012 foram aprovados 23 módulos que compõem as regras de comercialização de energia elétrica denominadas por regras aplicáveis ao sistema de contabilização e liquidação. Por sua vez as resoluções 533-13 551-13 578-13 601-14 619-14 637-14 683-15 719-16 e 755-16 e 802-17 promoveram as seguidas alterações. Em 11 de 12 de 2017 por meio da carta CT 1742-2017 a Câmara de Comercialização alertou sobre o erro identificado nas regras referente à efetivação da Câmara de Comercialização por índice dos CCARs por disponibilidade por não aporte das garantias financeiras. Já em 15 de 12 de 2017 por meio da carta 1692 a Câmara de Comercialização emitiu novo alerta desta vez sobre erro identificado nas regras referentes à efetivação do MCSD Energia Nova aprovado pela resolução 789-17 por meio da correspondência 479-18 a CCE encaminhou o propósito de regras de comercialização para a versão 2009-1.0 Na 14ª reunião pública ordinária a diretoria da ANEL decidiu por instaurar a audiência pública número 20-18 por intercâmbio documental no período de 4 de maio a 17 de junho de 2018 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a elaboração de ato regulamentar a ser expedido pela ANEL com a aprovação de regras de comercialização versão 2019 publicada no Diário Oficial da União de 4 de 5 de 18 sessão 3 eu não vou pular aqui para não ficar citando esses números em 18 de 18 por meio da carta 724 de 2018 a Câmara de Comercialização apontou para a existência de um erro em uma equação algébrica do caderno de receita de vendas do CCAR e das regras a comissão permanente para análise de metodologias e programas computacionais do setor elétrico CEPAMP por sua vez em 6 de 6 de 18 emitiu nota informando que deliberou pela postergação da implantação do preço horário que estava inicialmente previsto para janeiro de 2019 mantendo as equipes mobilizadas para a continuidade dos trabalhos inclusive com a manutenção da divulgação da operação Sombra com o objetivo de implantá-la em janeiro de 20 em 26 de 6 de 18 por meio da carta 875 de 18 a Câmara de Comercialização apontou a inconsistência no cálculo de ressarcimento quadrenal de usinas eólicas que realizaram reduções no âmbito da resolução 693 de 2015 e 711 de 16 a audiência pública 20 fechou para contribuições em 17 de 6 de 18 em 6 de 11 de 18 o processo foi pautado na 41ª ordinária reunião pública ordinária tendo a união da indústria de cana-de-açúcar única bem como assessoria em energia elétrica FG barra AL limitada e seu patrocinador ASBZ advogados solicitado sustentação oral nas quais ratificaram pelas petições já juntadas nos autos em nome do contraditório este relator decidiu retirar o processo de pauta para avaliação das alegações é o que basta relatar procuradoria sem questão jurídica senhores diretores naquele momento houve três sustentações orais motivo pelo qual a gente retirou de pauta para poder analisar todas as questões colocadas pelos oradores e a gente traz hoje o voto já com todas as análises que deveriam ser feitas no período de 4 de 5 de 18 a 17 de 6 de 18 contribuíram com a P20 dentre outros a Câmara de Comercialização Associação Brasileira de Energia Eólica a ABIAP a ABRAD a ABRAGEL a APIN a CEMIG a COPEL a CPFL renováveis a ENEO Energia Esfera Energia Energias do Brasil Grupo EDP Neo Energia Petrobras servem energias renováveis União das Indústrias de Cândido de Açúcar Única a ABRACEL a FG barra A dentre outros de todas em síntese da análise das contribuições recebidas está sintetizado abaixo foram aceitas 20 parcialmente aceitas 10 não aceitas 26 total das contribuições 56 quanto ao item preço de liquidação das diferenças horário PLD o artigo 57 do decreto 5.163 de 2004 determinou que o PLD deve considerar a variação do valor da energia ao longo do tempo bem com a periodicidade máxima de cálculo do PLD em 6 de junho de 2018 a comissão permanente de análise de metodologias computacionais CEPAMP deliberou pela implantação do preço horário a partir de janeiro de 2020 com isto a Biólica a BIAP a BRAD a BRAGEL a PIN a EDP a ENEL a Esfera Energia e a Neo Energia contribuíram para que as regras de 2019 não contemplem a proposta de implementação do preço horário em linha com essas contribuições especialmente a BRACEL sugeriu que as regras sejam implementadas com a estrutura de preço horário mas que se mantenha a agregação por patamar e semana de forma a não alterar os resultados até efetiva implementação do preço horário pela CEPAMP a despeito de contribuírem a despeito de contribuírem para a não implementação do preço horário para a versão 2019 das regras esses agentes foram unânimes em indicar a necessidade de que o sistema esteja operacional antes de 2020 com vista a possibilitar a experiência da contabilização financeira sombra com dados individualizados a BRACEL a BRAD a BRAGEL a Esfera Energia e a Neo Energia avaliaram ainda ser necessário que exista uma contabilização sombra processada disponibilizada anteriormente aos agentes período em que seria possível avaliar melhor os efeitos econômicos advindos da alteração a Câmara de Comercialização por sua vez propôs que as regras 2019 fossem aprovadas pela ANEL sem as alterações relativas ao preço horário mas que fossem concomitantemente aprovados cadernos específicos contendo esta regra contudo com vigência a partir de janeiro de 2020 de fato que o adiantamento ou adiamento de implantação de preço horário para 2020 reduz uma demanda urgente de alteração de sistemas da Câmara de Comercialização contudo há de se concordar com os agentes quanto a importância de disponibilização de uma contabilização sombra por um período prévio antes da operacionalização de fato do preço horário de forma que os agentes possam se familiarizar com as alterações impostas ademais julga-se adequado acatar o pleito da Câmara de Comercialização para que as regras referentes ao preço horário sejam aplicáveis apenas em 20 impondo-se atender pleito dos agentes de disponibilização de sistema para a operação sombra até julho de 2019 determinando-se a Câmara de Comercialização que assim proceda esse prazo limite é razoável na medida em que confere tempo à Câmara de Comercialização concluir os esforços sistêmicos necessários mas permite que os agentes acompanhem a contabilização sombra por um período que os possibilitará identificar aos impactos das alterações propostas para 20 especialmente o preço horário importa destacar que visto que a contabilização sombra será executada sobre estratégias comerciais e posições contratuais dos agentes baseados em um PLD definido por parte da má semana seu resultado é educativo porém de efeito prático limitado nesse sentido caberá aos agentes avaliar e estimar qual seria o impacto real em sua contabilização caso tivessem se comportando considerando um PLD horário por esse aspecto entendo ser dispensável a disponibilização de uma contabilização sombra por um período longo como defendido pela Abracel Abrad Abragel Esfera Energia e Neo Energia dessa forma os cadernos foram ajustados para que os módulos vigentes a partir de janeiro de 2019 contemplem apenas os aprimoramentos propostos na AP 20 de 2018 e os módulos vigentes a partir de janeiro de 2020 contemplem a previsão de preço horário conforme relação a seguir está no voto não vou entrar na leitura desta forma em resumo a despeito da vigência dos cadernos contendo preço horário terem vigência somente em janeiro de 2020 recomenda-se à Câmara de Comercialização concluir as alterações sistêmicas até julho de 2019 assim conferindo aos agentes a possibilidade de acompanhar a sua contabilização sombra de forma individualizada fomentando a adaptação ao novo cenário e adaptações eventualmente necessárias dos critérios para modulação de contratos e da garantia física a Abracel solicitou que a metodologia de modulação dos contratos do programa de incentivo às fontes alternativas pro-infa mantenha-se inalterada nas regras do preço horário dado que o descritivo conceitual das alterações que estão sendo propostas nos módulos das regras tão pouco a nota técnica que em base a discussão em tela não fazem nenhuma referência a esse assunto a associação acrescentou ainda que qualquer proposta de alteração de aspectos relevantes como a esse devem necessariamente ser apresentados previamente por ocasião de abertura e da audiência pública inicialmente destaco que a alteração proposta para a modulação dos contratos do pro-infa consta no módulo 5 contratos disponibilizado na abertura da AP 20 de 2018 p. 54 a 58 com as alterações devidamente destacadas no caderno tendo sido conferida aos agentes total condição de fazerem suas avaliações ademais a regra apresentada na abertura da AP propõe a manutenção da metodologia de modulação dos contratos do pro-infa em linha com a solicitação da Bragel de tal modo que a solicitação é inóqua por sua vez acerca da modulação dos contratos do pro-infa a CPFL renovável sugeriu a separação do acrônimo fator de modulação de forma a segregar usina dentro do MRE que teriam modulação conforme curva de mecanismo e usinas fora do MRE que teriam modulação conforme a geração dessas usinas sobre esse assunto a câmara de comercialização deverá avaliar o efeito da proposta sobre o agente comercializador da energia do pro-infa e então apresentá-lo ao anel para eventual incorporação na proposta das regras de 20 por fim neste ponto a esfera energia contribuiu no sentido de que seja mantido o critério atual de modulação da garantia física para fins do MRE conforme apresentado no descritivo conceitual da câmara de comercialização e no módulo 3 garantia física das regras propôs-se justamente que a modulação da garantia física para fins de MRE continuasse conforme a curva de geração das usinas do mecanismo sem prejuízo de eventual alteração futura em nova AP há de se convir que a disponibilização da contabilização Sombra 2019 conferirá aos agentes a oportunidade para avaliar melhor os impactos das alterações propostas em suas operações de tal modo que qualquer discussão prévia potencialmente não refletirá a realidade sendo recomendável portanto que se aguardem os resultados das demais regras para a contabilização do mercado de curto prazo no que concerne aos demais efeitos das regras advindas da implantação do preço horário a EDP sugeriu que a ANEL avaliasse a adoção de mecanismo para fazer frente a um possível aumento de risco de inadimplência no MCP como por exemplo com a implementação de chamada de margem diária de garantias financeiras sem adentrar no mérito da proposta há de se compreender que os assuntos que possam ter relação complementar a mudança do PLD horário tangenciados nos temas discutidos como garantias financeiras valores de PLD mínimo e máximo entre outros os quais poderão ser tratados em processos específicos desconto de TUSD e TUSD na parcela de aplicação de usinas incentivadas resolução 745 quanto as alterações nas regras para operacionalizar o desconto no TUSD e TUSD para as ampliações de usinas incentivadas conforme estabelecido na resolução 745 de 16 a Câmara efetuou os ajustes necessários para a atribuição correta do desconto de repasse aos consumidores bem como do desconto próprio do gerador conforme solicitado da nota técnica 67 da SRM de 2018 que embasou a abertura da AP 20 de 2018 entretanto após o fechamento da fase de contribuições em que pese ter tido suas contribuições analisadas e não providas a única apresentou a carta presi 068 de 2018 expondo que as conclusões de que o desconto nas tarifas de TUSD e TUSD é aplicável apenas a parcela da exata ampliação comercializada em leilão não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente contrariando o artigo 26 parágrafo 1º da lei 9.427 de 96 e dispositivo da resolução normativa 745 de 16 da ANEL igualmente o fez a FG barra assessoria energia elétrica através de petição datada de 25 de outubro de 18 onde arguiu que a lei não teria feito distinção entre a energia comercializada em ACR ou em ACL de tal forma que ambos mereciam as isenções recorde-se ainda que no processo tendo sido pautado na 41ª reunião ordinária a única e seu também patrocinador ASBZ advogados fizeram sustentação oral conforme apresentações dos autos nos quais ratificaram pelas petições relatadas acima quanto a esse ponto a superintendência de gestão tarifária emitiu o memorando 259 no qual destacou compreender que o parágrafo 3 do inciso 3 do artigo 2º da resolução normativa 77 de 2004 restringe a aplicação do desconto somente a parcela relativa à ampliação do empreendimento que se sagrou vencedora do leilão de energia nova por sua vez a superintendência de concessões e autorizações emitiu o memorando 300 de 2018 destacando que pela leitura do artigo 36 há restrição quanto a aplicação do desconto esse deve incidir somente na parcela da ampliação que tenha sido objeto de comercialização em leilão do ambiente de contratação regulada aplicando-se somente a energia destinada ao ACR por fim a superintendência de regulação da geração conforme memorando 177 também compreendeu que a parcela de energia proveniente de ampliação que não for destinada ao suprimento do contrato firmado dos leilões de ACR posteriormente a 1º de janeiro de 2016 não faz jus ao desconto nas tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição deste modo a parcela de ampliação de novos empreendimentos de geração que comercializaram energia fora do ambiente de contratação regulado não está coberta pelo desconto nas tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição ao contrário do defendido pelos agentes portanto as normas vigentes já dispõem sobre o tema após a alteração promovida alteração promovida pela lei 13.203 de 15 que incluiu o citado parágrafo 1º a no artigo 26 da lei 9.427 de 96 as discussões referentes aos descontos das parcelas de transportes TUS de TUS foram travadas no curso da deliberação da audiência pública 38 de 16 que culminou com a resolução normativa 745 de 22 de novembro de 2016 acressa-se ainda que a oportunidade de contribuir com a redação da vigente resolução 77 foi dada na audiência pública 38 de 16 tendo na ocasião a FGA e a única apresentado suas considerações com os mesmos argumentos e fundamentos que agora reiteram a época SGT SRG e SCG já haviam se posicionado no sentido de que o desconto incidirá somente na parcela resultado da ampliação que atenda os termos do comando legal sagrando-se vencedora do leilão de energia nova não se trata portanto de entendimento novo como as interessadas aduziram mas sim de entendimento já consagrado que conforme demonstrados abaixo guarda respeito aos exatos limites legais os descontos das parcelas de transporte TUS de TUS foram previstos na lei 9.427 de 96 após as alterações da lei 13.205 de 2015 pela lei para os empreendimentos de base solar eólica e biomassa a ANEL deve estipular percentual desconto de no mínimo 50% no TUS e TUS desde que a potência a ser injetada no sistema seja maior que 30 mil kilowatts ou menor ou igual a 300 mil e que resulte de leilão de compra de energia realizada a partir de 1º de janeiro de 2016 ou que venha a ser autorizadas a partir de 1º de janeiro de 2016 em outras palavras os dois lítimos incisos da lei que não impõem a necessidade de grande esforço interpretativo estabelecem que o desconto se dirão exatamente sobre a energia comercializada em leilão realizada a partir de janeiro de 2016 ou sobre empreendimento autorizado a partir de 2016 em sentido inverso para restar claro empreendimentos que tenham sido autorizados antes de 2016 ou mesmo a cuja energia tenha sido comercializada antes de 2016 naturalmente não se encontram no bojo da lei e portanto não fazem jus à isenção atente-se que as isenções dos benefícios só podem ser concedidos mediante previsão expressa de tal forma que a lei nada previu de descontos quanto a antecipação comercial a qualquer tempo no ambiente de contratação livre ou empreendimentos otorgados antes de 2016 por sua vez ao regular o dispositivo legal a resolução normativa 77-2004 com as alterações da 745-16 a ANEL estabeleceu que os empreendimentos de geração de energia incentivada eólica biomassa ou solar cujas parcelas de energia a partir de 1º de janeiro de 2016 resultem de leilão no ambiente regulado portanto a CR ou venham a ser autorizados farão jus a percentual de no mínimo 50% de redução a ser aplicada as tarifas de transporte incidido tanto na produção quanto no consumo da energia vejamos aqui a gente cita a lei neste momento portanto a aprovação das regras de 2019 e 2020 a agência a agência nada mais está fazendo do que determinar a aplicação das disposições normativas já vigente cujo entendimento sobre a sua extensão já remonta de 2016 e possui respaldo em posicionamentos técnicos da SRG SCG SGT e SRM pelo qual não merece prosperar as alegações das interessadas ademais a oportunidade de contribuir com as discussões em torno da 7-7 mormente quando da sua adaptação da 13.203 foi dada por meio da audiência pública 38-2016 onde conforme relatado acima ambas interessadas tiveram seus posicionamentos recebidos e não providos eis que já se havia constatado ausência de previsão legal que as favorecesse igualmente portanto também neste momento as alegações não merecem prosperar eis que a lei 13.203 de 15 não dá guarida aos requerimentos demais aprimoramentos e correções nas regras quanto ao aprimoramento no caderno de alocação de geração própria tratado na nota técnica 9918 da SRM a Câmara encaminhou em suas contribuições as alterações necessárias a sua melhor operacionalização tais alterações visam tratar adequadamente casos em que os sócios de um SPE participam nos negócios de uma usina em proporções de composição societária diferentes por meio da carta 724 de 18 de 5 de 18 a Câmara apontou um erro na equação algébrica do acrônimo F com PROD ARB incluído no caderno de receita de vendas receita de venda de CCAR das regras versão 2017 tal acrônimo deveria atender ao parágrafo único do artigo quinto da resolução 711 de 2016 para ajustar os fatores relacionados à operação comercial para cada contrato amenizando os efeitos de eventos com atraso e descasamento na obrigação de entrega dos contratos de usina em caso de redução contratual via resolução 711 o acrônimo aprovado naquela ocasião no entanto não abarcou descasamentos apenas atrasos assim sendo na versão de 19 das regras será feito o ajuste para a inclusão de descasamento conforme solicitado pela câmara na carta 724 de 18 adicionalmente por meio da carta 875 de 18 a câmara de comercialização informou ter verificado uma inconsistência no cálculo do ressarcimento quadrional de usinas eólicas que realizaram reduções contratuais por meio das resoluções 695 de 15 e 711 de 16 conforme detalhado na nota técnica 222 a SRM para as reduções contratuais ao longo do ano a energia já entregue ao contrato que resulte em montante acima da faixa de tolerância é destinada ao saldo do ano subsequente podendo ser inclusive o primeiro ano do próximo quadrênio ocorre que a câmara identificou que em cenários de último ano do quadrênio ao invés de se destinar a tal montante o saldo do ano seguinte que será o primeiro do próximo quadrênio as regras consideravam equivocadamente esse saldo como abatimento do ressarcimento quadrinal a correção a correção proposta na carta 875 de 18 solucionará o referido cenário e será e será aplicada nas versões da regra nas regras desde maio de 2016 bem como na recontabilização prevista no despacho 4.311 de 17 por fim a carta 169217 da câmara de comercialização relata outra divergência identificada que se refere a regra do MCSD energia nova aprovada na resolução 789 de 17 em comparação aos conceitos aprovados na 693 de 2015 que implementou o referido mecanismo com a implementação das regras de comercialização aprovadas pela resolução normativa 789 foram verificados resultados não aderentes aos conceitos aprovados no MCSD de energia nova após análise a câmara identificou a necessidade de alguns ajustes algébricos para o correto tratamento de casos específicos da aplicação do mecanismo tais ajustes foram realizados 1. na modulação dos contratos de sessão do CCAR para refletir a modulação dos contratos do portfólio da distribuidora e 2. na apuração da composição das sessões com base nos montantes vigentes de cada modalidade contratual quantidade de disponibilidade deixando de assumir que o montante não coberto pelos contratos por quantidade fosse necessariamente composto de contratos por disponibilidade destaco que essas correções foram realizadas pela câmara de comercialização em tempo de evitar o processo de recontabilização o que causaria considerada repercussão nos resultados dos agentes desde julho de 2016 com as alterações realizadas não possuem caráter conceitual considero que os ajustes apenas buscam alinhamento com os conceitos já aprovados quanto a aprovação da resolução 693 de 15 e portanto devem ser aprovados finalmente ressalta-se que os cadernos de módulos consolidação de resultados e contratação de energia de reserva já contempla as alterações promovidas pela resolução 829 de 18 que tratou do excedente da conta de energia de reserva coné passo ao dispositivo diante do exposto e do que consta no processo 48.500 15.77 de 2018 barra meia um voto por aprovar as alterações nas regras de comercialização de energia elétrica versões 2019 e 2020 bem como as recontabilizações conforme minuta de resolução normativa anexa e determinar a câmara de comercialização de energia elétrica a disponibilização até junho de 2019 do sistema para a contabilização sombra das regras de preço horário com vistas a possibilitar que os agentes avaliem e estime o impacto da mudança em suas operações e a avaliação do efeito da modulação dos contratos de Proinfa proposto pela CPFL renováveis sobre os agentes ACEP e apresentá-lo a SRM para eventual incorporação na versão das regras de 2020 é o voto em discussão bom queria só destacar dois pontos primeiro é sobre a contabilização sombra que o diretor relator incluiu como determinação a CCE para até julho de 2019 queria destacar a importância dessa iniciativa que o diretor se engajou nesse ponto porque a partir de janeiro de 2020 está prevista a adoção do PLD horário da precificação horária e essa contabilização sombra é fundamental para que o mercado se prepare e consiga ter uma previsibilidade das consequências dessa precificação sombra da precificação horária até estar no relatório do diretor relator a quantidade de associações que pleitearam essa contabilização sombra por isso foi de grande importância essa iniciativa do diretor relator de determinar uma data até julho de 2019 para que a contabilização comece a valer e o segundo ponto é sobre o desconto da TUSTE-TUSD na ampliação de usinas incentivadas foi um tema que foi bastante discutido na semana passada tivemos três tentações orais com o mesmo ponto de vista aí o voto abordou bem a questão que isso já foi discutido em 2016 quando da resolução 745 que é o local adequado para discutir essa discussão foi feita de forma exaustiva e não impede que no futuro a gente faça novamente mas não aqui caso a gente entenda que deva discutir a resolução normativa que é o local adequado além desses dois pontos eu parabenizo pela condução do processo com licença relator queria apenas como eu não conheço o assunto a fundo e fiquei interessado pela essa operação sombra eu queria só entender qual é esse conceito a título de curiosidade seria uma movimentação virtual que vai ser utilizada como referência apenas para emular a futura aplicação do PLD horário seria isso? a ideia da contabilização sombra hoje a gente tem o PLD patamar semanal então hoje a câmara de comercialização nós tivemos lá na semana retrasada justamente por essa questão da determinação de começar em julho de 2019 havia ali um sentimento de que essa obrigação para a câmara poderia ser poderia ser poderia resultado de não atingir os objetivos mas enfim a gente conseguiu consensar com a câmara de comercialização que isso é um sinal do regulador em que ele compra a ideia e trabalha com algo que a meu ver é fantástico porque procurador a gente vai estar hoje a gente apresenta a contabilização patamar semanal virtualmente a gente vai apresentar com o PLD horário então as empresas elas poderão fazer o upload de todas essas informações e enxergar como as suas estratégias se adaptarão a essa nova modelagem então eles terão um prazo razoável para enxergar como as suas estratégias elas se adaptam a esse PLD se vai ser necessário nova modulação de estratégia porque até lá no lá no na câmara de comercialização o conselheiro nos apresentou o caso da Austrália lá estão a 30 minutos PLD de 30 minutos e eles estão com o objetivo de 5 minutos porque os geradores com 30 minutos conseguem fazer game com a questão da modulação da geração então nesse primeiro avanço que a gente vai ter agora a gente vai estar disponibilizando como efeito sombra e todos os agentes de mercado poderão operar eu até cito o exemplo quando a gente opera na bolsa em simulações a bolsa te propicia um ambiente virtual com dinheiro virtual para você enxergar se você seria um bom investidor então você trabalha tudo de forma virtual para verificar se você tem o perfil de investidor a ideia da contabilização sombra o conceito é mais ou menos igual todos os agentes vão poder a câmara de comercialização o mesmo motor computacional que possibilita a contabilização patamar semanal ela já está preparada para gerar em PLD horário e ela vai estar disponibilizando isso em forma de contabilização para poder os agentes se enxergarem ali dentro e também possibilitarem se preparar para possíveis novas estratégias no mercado muito obrigado não só destacar e complementar que hoje já no site da CCE e no aplicativo da CCE hoje nós vamos lançar o nosso CCE já tem um que também é muito bom já existe hoje a precificação sombra a contabilização sombra é um avanço que a CCE vai promover conforme deliberado pelo diretor mas hoje já temos o nosso preço hoje semanal patamar e por submercado mas já é possível visualizarmos como fica o preço horário que deve ser a modelagem que vai ser implementada a partir de janeiro de 2020 aí com essa precificação horária até julho de 2019 vamos ter também a contabilização agente por agente de forma horária maravilha eu estou muito surpreso positivamente queria aproveitar para parabenizar aqui o relator e toda a diretoria eu acredito que do ponto de vista jurídico isso se alinha à segurança jurídica a previsibilidade que a ANEL está oferecendo aos agentes e ao setor elétrico como um todo meus parabéns bem doutor Efraim também associo-me ao comentário do procurador-geral também do doutor Rodrigo Limpe no sentido de que essa audiência pública ela vai permitir dar uma maior transparência ao processo de contabilização e reduzir o trabalho operacional sem no entanto alterar qualquer dos conceitos aprovados o que se espera como efeito prático é que a CCE adapte o seu sistema de medição permitindo a verificação de um PLD horário com todas as vantagens já trazidas aqui pelo relator ao longo de todo o semestre o segundo semestre de 2019 de forma que tenhamos os dois sistemas diário e horário rodando em paralelo porque requererá um ajuste de grande magnitude nos sistemas utilizados pela CCE uma vez que o novo modelo de medição vai vigorar a partir de janeiro de 2020 em votação voto com o relator eu também voto com o relator e declaro que foi aprovado por unanimidade dos participantes no sentido de aprovar as alterações das regras de comercialização de energia elétrica versões 2019 e 2020 bem como as recontabilizações conforme minuto de resolução normativa anexa e dois determinar a CCE a disponibilização até julho de 2019 do sistema para contabilização sombra das regras de preço horário com vistas a possibilitar que os agentes avaliem e estimem o impacto da mudança em suas operações e a avaliação do efeito da modulação dos contratos do PROINFRA proposta pela CPFL renováveis sobre o agente ACEP e apresentá-lo a SRM para eventual incorporação na versão de regras 2020 próximo item item 2 assunto aprovação do edital do leilão número 4 2018 anel incluindo o objeto as receitas anuais permitidas rápidos anexos técnicos destinado a contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica referente a construção operação e manutenção de linhas de transmissão subestações e demais instalações integrantes da rede básica sistema interligado nacional sim consolidada após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública número 43 2018 diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto em 31 de agosto de 2018 a superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT e a superintendência executiva de leilões CEL encaminharam ao tribunal de contas da união TCU os atos justificatórios referentes aos estudos de viabilidade técnica econômica e socioambiental dos empreendimentos integrantes do leilão de transmissão 4 de 2018 que se destina a contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica nos estados do Amapá Amazonas Bahia Espírito Santo Minas Gerais Pará Paraná Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Rondônia Santa Catarina São Paulo e Tocantins divididos em um total de 18 lotes em 4 de setembro de 2018 a diretoria colegiada da ANEL deliberou pela instauração da audiência pública 43 de 2018 por intercâmbio documental no período de 6 de setembro a 8 de outubro de 2018 com o objetivo de colher subsídios e contribuições para o aperfeiçoamento da proposta do edital do leilão de transmissão 4 de 2018 e anexos por meio do decreto 9496 de 6 de setembro de 2018 foram qualificadas no âmbito do programa de parceria de investimentos da presidência da república PPI as instalações de transmissão objeto do leilão de transmissão 4 de 2018 a resolução do conselho do programa de parcerias de investimento número 38 de 2018 que regulamentou a qualificação destes empreendimentos no âmbito do PPI dispensou a observância das recomendações da resolução CPPI número 1 de 2016 para o processo de contratação das concessões correspondentes em função da governança dos processos dos ritos e práticas regulatórias já consolidadas no setor elétrico em razão das características e do grau de amadurecimento dos empreendimentos por intermédio do parecer 472 de 2018 de 29 de outubro de 2018 a Procuradoria Federal na ANEL assim manifestou-se abre aspas concluiu que a minuta do edital do leilão 4 de 2018 encontra-se juridicamente adequada estando em condições de ser submetida a aprovação da diretoria fecha aspas mediante o acórdão 2543 de 2018 do plenário do Tribunal de Contas da União datado de 31 de outubro de 2018 o TCU decidiu abre aspas considerar que sob o ponto de vista formal a ANEL atendeu aos requisitos previstos nos artigos 7º inciso 1º e 8º inciso 1º da instrução normativa TCU 27 de 2 de dezembro de 1998 para a desestatização de que trata o leilão 4 de 2018 da referida agência fecha aspas neste mesmo acórdão o TCU determinou que abre aspas condicione a inclusão no edital definitivo do leilão ANEL 4 de 2018 dos lotes 10 a 13 da minuta de edital proposta na audiência pública 43 de 2018 a publicação da portaria que eventualmente declarar a caducidade e respectiva extensão do contrato de concessão 1 de 2015 fecha aspas em 1º de novembro de 2018 o Ministério de Estado de Minas e Energia MME publicou a portaria 466 de 2018 declarando abre aspas caducidade da concessão outorgada à empresa EletroSul Centrais Elétricas inscritas no CNPJ 00073.957 barra 0001 traço 68 por meio do contrato de concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica 01 de 2015 tendo por consequência a extinção da concessão fecha aspas a SCT e a CEL nos termos da nota técnica conjunta 23 de 2018 de 1º de novembro de 2018 analisaram as contribuições encaminhadas no âmbito da audiência pública 43 de 2018 e após a devida consolidação recomendaram aprovar o edital do leilão de transmissão 4 de 2018 incluindo o objeto as receitas anuais permitidas RAPS e os correspondentes anexos técnicos é o relatório procuradoria pela aprovação do edital fundamentação item 2.1 da sessão pública e objeto do leilão de transmissão 4 de 2018 a sessão pública do leilão será conduzida pela B3SA Bolsa Balcão Bolsa Brasil Balcão em 20 de dezembro de 2018 às 9 horas na sua sede na cidade de São Paulo na sequência nós apresentaremos de forma gráfica todos os empreendimentos envolvidos nesse edital fizemos um esforço aqui senhores diretores de mostrar de forma realmente visual cada um dos empreendimentos por óbvio no edital encontra-se a sua descrição pormenorizada no primeiro lote envolvendo o estado de Santa Catarina temos aqui um prazo de 60 meses investimentos da ordem de 2.7 bilhão de reais com essa obra ela tem o objetivo do atendimento elétrico ao estado de Santa Catarina regiões norte e do vale do Itajaí além disso será viabilizado o atendimento elétrico ao mercado local nas regiões de Joinville Jaraguá do Sul Indaiá e Itajaí temos aqui uma geração de emprego de 5.500 pessoas diretas o lote 2 envolve o estado do Rio de Janeiro prazo de 60 meses investimento de 1.3 bilhão de reais também refere-se à expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termoelétrico dos estados do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo o lote 3 envolve o estado do Rio e o estado de Minas Gerais investimentos da ordem de 750 milhões de reais está associada à expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termoelétrico nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo então há uma nítida relação dessas duas obras o lote 3 investimento da ordem de 700 milhões de reais envolvendo os estados do Tocantins e o estado da Bahia destacadamente a região oeste do estado e refere-se ao escoamento do potencial de geração hidráulica e fotovoltaico nos estados da Bahia e do Tocantins além do suprimento para a região de Dianópolis e Gurupi no estado de Tocantins o lote 5 envolvido aqui também no estado de Santa Catarina investimento da ordem de 367 milhões de reais envolvendo o atendimento elétrico ao estado de Santa Catarina região oeste com o objetivo de eliminar violações de tensão nas instalações de rede básica e rede de distribuição o lote 6 também envolvendo o estado de Santa Catarina investimento da ordem de 134 milhões de reais também relacionado ao atendimento elétrico da região oeste de Santa Catarina o lote 7 envolve o estado do Amapá e do Pará investimento da ordem de 277 milhões e permitirá o pleno escoamento das usinas hidrelétricas do estado do Amapá e também o atendimento elétrico da região de Almeirim no estado do Pará lote 8 envolvendo o estado de São Paulo investimento da ordem de 90 milhões de reais refere-se a uma solução estrutural para o atendimento às cargas da região de Capão Bonito que é atendido por um sistema ainda radial proveniente da cidade de Botucatu o lote 9 envolve aqui o estado do Amazonas especificamente a região metropolitana da cidade de Manaus investimento da ordem de 160 milhões e objetiva como já falado o atendimento elétrico à região metropolitana de Manaus lote 10 e aí nós iniciamos aqui a descrever os lotes remanescentes da caducidade do contrato de concessão 1 de 2015 da EletroSul um lote é basicamente todo no estado do Rio Grande do Sul daí o seu impacto bastante expressivo no estado o primeiro lote que é o lote 10 são investimentos da ordem de 2.4 bilhão de reais e permitirá a integração do potencial eólico do estado do Rio Grande do Sul especialmente na região do escudo do Rio Grandense litoral sul e costa da Lagoa dos Patos nesse lote aqui nós teremos aqui a possibilidade de empregos diretos de 6 mil trabalhadores o lote 11 também do Rio Grande do Sul investimento da ordem de 349 milhões de reais esse empreendimento permitirá a integração do potencial eólico do estado do Rio Grande do Sul especialmente na região do Planalto das Missões lote 12 investimento de 610 milhões também associado a integração do potencial eólico do estado do Rio Grande do Sul especialmente na região de Cochinha de Santana lote 13 777 milhões de reais também associado a integração do potencial eólico especialmente a região da Serra Gaúcha e também permitirá o aumento da capacidade de suprimento e confiabilidade na região metropolitana de Porto Alegre o lote 14 esse lote é um lote que ele é dependente dos quatro lotes remanescentes da Eletro Sul como o contato da Eletro Sul ele foi caducado ou seja extinto foi permitido colocar os quatro lotes os três os quatro lotes permanecentes e também a inclusão desse décimo quarto lote esse lote é um lote de investimentos da ordem de 1.22 bilhão de reais também associado a integração do potencial eólico além de atendimento elétrico ao estado de Santa Catarina região sul e extremo sul o lote 15 é um lote no estado de Rondônia permitirá a integração de Humaitá ao sistema interligado nacional investimentos da ordem de 61 milhões de reais aumentará a capacidade de atendimento à região de Porto Velho propiciando o atendimento elétrico adequado e permitindo o desligamento das usinas térmicas hoje responsáveis pelo atendimento local o lote 16 o lote de 1.12 1.126 milhões de reais está associado ao suprimento das cargas da margem direita e esquerda do rio Amazonas especialmente as cidades de Oriximinar Óbidos e Juriti do Pará bem como Parintins no estado do Amazonas importante destacar a existência de lotes condicionais condicionantes e condicionados na composição do edital para o leilão 4 de 18 os lotes 2 e 3 10 12 13 e 14 possuem níveis de vinculação entre si caso o lote condicionante não possua proponente não será realizada a licitação dos seus lotes condicionados os lotes condicionantes não dependem dos condicionados para a contratação os diagramas a seguir ilustram a relação entre os lotes aqui percebe-se por exemplo que o lote 14 ele depende da contratação dos lotes 10 12 13 respectivamente o volume total de investimentos realizados no leilão 4 de 2018 alcança o montante de 13 17 bilhões de reais o que representa um acréscimo de 120% em relação ao certame anterior leilão 2 de 2018 com 6 bilhões de reais investimento e configura-se como o maior leilão de infraestrutura realizado nos últimos 4 anos pela NEL contempla a implantação de aproximadamente 7.152 quilômetros de linha de transmissão e 15 MVA em capacidade 15 mil MVA em capacidade de transformação além da criação de 28 mil novos empregos aqui no gráfico percebe-se realmente que o leilão 5 de 2016 foram investimentos da mesma ordem e o caso leilão de 2018 4 de 2018 com valores um pouco superiores na tabela 1 são apresentados de forma compiladas para os lotes 1 a 16 integrantes do objeto deste leilão de transmissão letra A o prazo para entrega de entrada em operação comercial das instalações de transmissão B o valor global dos investimentos estimados para implantar as instalações de transmissão e C as máximas receitas permitidas por ano durante a fase de operação dos empreendimentos D os valores das garantias e de fiel cumprimento a serem aportadas pelos proponentes adjudicatários e por fim o número de empregos diretos a serem gerados durante toda a construção já citados ao longo do voto como se observa os prazos para entrada em operação comercial varia de 48 a 60 meses contados da assinatura dos respectivos contratos de concessão previstas para 22 de março de 2019 item 2.2 principais alterações nos lotes do leilão 4 de 2018 após audiência pública 43 de 2018 a seguir serão apresentadas as principais alterações em relação aos empreendimentos apresentados na audiência pública 43 de 2018 referente ao edital 4 de 2018 item A lotes para atendimento ao estado do Amazonas e retirada dos lotes 17 e 18 com relação aos lotes para atendimento ao estado do Amazonas previstos na minuta do edital 4 de 2018 mais especificamente os lotes 9, 15, 16 e 17 e 18 faz-se importante contextualizar alguns aspectos de natureza técnica e histórica destes empreendimentos desses cinco lotes tem-se que quatro deles o 9 o 15 o 16 e o 17 estavam previstos para serem licitados no leilão 2 de 2018 ocorrido em 28 de junho de 2018 na configuração de três lotes haja vista que os lotes 9 e 17 foram tratados como um único lote anteriormente entretanto decidiu-se a época da publicação do edital 2 de 2018 pela retirada desses lotes no certame e sua consequente inclusão em um processo licitatório em razão da dependência desses empreendimentos com obras de distribuição a serem realizadas na área de concessão da distribuição hora designada nesse sentido a proposta que apresento buscou reagrupar os empreendimentos em lotes considerando situações onde não havia dependência de obras da distribuidora caso do lote 9 lotes onde era possível que a distribuidora subrogasse os recursos da conta de consumo de combustíveis fósseis CCC caso dos lotes 15 e 16 e os lotes onde a distribuidora teria que fazer investimento com fontes próprias nas obras de conexão ao sistema de transmissão lotes 17 e 18 por isso destaco o esforço das áreas técnicas e desta diretoria colegiada com relação aos lotes 15 e 16 no sentido de instruir e encaminhar para a diretoria autorizar tempestivamente o enquadramento da Amazonas distribuidora de energia S.A. na subrogação dos benefícios do rateio da CCC relativo ao projeto de interligação das localidades de Parentins e o Maitá no estado do Amazonas ao sistema interligado nacional assegurando valores exante de um total de 244 milhões de valores subrogados destacar que caso não tivesse havido a tempo ou seja tempestivamente a deliberação desses dois processos e eu me recordo que um desses processos foi de relatoria do diretor Efraim e o outro foi de minha relatoria de forma a permitir a inclusão dos lotes 15 e 16 nesse próximo leilão assim demonstra-se a relevância da implantação das obras que compõem os lotes 15 e 16 que em conjunto com as obras da Amazonas de distribuição resultará em uma economia relevante nas despesas de CCC de aproximadamente 170 milhões por ano que é suportada pelos consumidores de energia elétrica de todo o país sendo possível recuperar os investimentos o payback dessas obras subrogadas em um ano e cinco meses com relação aos lotes 17 e 18 submetidas a audiência pública cujos empreendimentos também se destinam ao estado do Amazonas e dependem da realização de obras da distribuição a cargo da Amazonas distribuição com recursos próprios acolho a recomendação das áreas técnicas quanto a retirada dos referidos empreendimentos no objeto do leilão 4 de 2018 os relatórios de planejamento dos empreendimentos objeto dos lotes 17 e 18 identificaram a necessidade de obras de distribuição no estado do Amazonas da ordem de 225 milhões para atendimento da região de Manaus e Presidente Figueiredo ocorre que em relação aos lotes 17 e 18 a Amazonas Energia manifestou-se por meio da correspondência 107 e 109 de 16 de agosto de 2018 justificando a necessidade de postergação do planejamento destas obras solicitando explicitamente a inclusão destes lotes somente para o leilão do segundo semestre de 2019 que há uma previsão que talvez ocorra no início do segundo semestre de 2019 adicionalmente em 1º de novembro de 2018 a Amazonas Energia encaminhou as cartas 147 e 148 informando que o planejamento da distribuidora é realizar a licitação do conjunto de obras da região de Manaus e Presidente Figueiredo em 2020 para entrada em operação comercial ao fim de 2022 assim considerando o interesse manifestado pela Amazonas Energia para que as obras de transmissão sejam incluídas no leilão do segundo semestre de 2019 e o descasamento do cronograma apresentado pela Amazonas Energia em sua segunda manifestação com o cronograma de instalação dos empreendimentos de transmissão de rede básica previstos para o atendimento à distribuidora entendo razoável não incluir os lotes 17 e 18 no leilão de transmissão 4 de 2018 reforço que a realização da licitação para 2020 conforme expresso pela distribuidora não é garantia física para atender o cronograma informado uma vez que o processo licitatório está sujeito a não concretização e consequente postergação para a entrada comercial das obras destaca ainda que a ausência dos lotes 17 e 18 no leilão 4 de 2018 não acarreta um prejuízo para a região para o atendimento à região de Manaus e presidente Figueiredo por se tratarem de obras para aumento de confiabilidade do sistema dessas regiões desse modo essa decisão evitaria um prejuízo maior para o sistema elétrico e para a sociedade como um todo na possibilidade de a obra de transmissão ficar pronta sem a respectiva obra de distribuição associada redução dos prazos de implantação dos lotes 7, 10, 11, 12 e 13 no estado do Rio Grande do Sul os empreendimentos integrantes dos lotes 7, 10, 11, 12 e 13 são objetos de relicitações de instalações otorgadas às empresas Líneas de Laranjal Transmissora de Energia LTL LTE e EletroSul Centrais Elétricas cujas concessões foram extintas por caducidade mediante as portarias MME 484 de 2017 e 466 de 2018 respectivamente nos termos do artigo 38 da lei 8987 de 95 conforme determinação da diretoria constante no despacho 2421 de 23 de outubro de 2018 avaliou-se abre aspas a possibilidade de que o edital inclua as licenças ambientais de instalação projetos e outros aspectos que possam favorecer a celeridade da instalação indenizando-se no possível e viável for a EletroSul Centrais Elétricas S.A. fecha aspas após análises concluo pela conveniência da redução do prazo de implantação dos empreendimentos integrantes nos lotes de 7 e 10 a 13 de 60 para 48 meses de modo a incentivar os vencedores do certame desses lotes a negociarem livremente com a EletroSul e linhas de laranjal a compra de direitos ou ativos de propriedade referente às etapas concluídas por aquelas concessionárias e de utilidade para a nova concessão o correspondente ressarcimento dar-se-ia no âmbito privado entre EletroSul e linhas de laranjal e as novas concessionárias mediante valores e condições livremente negociados entre as partes a informação acerca da existência de projetos licenciamentos socioambientais liberação fundiária aquisição de terrenos entre outras etapas já desenvolvidas pela EletroSul bem como pela empresa linhas de laranjal transmissora de energia SA constarão de comunicado relevante a ser publicado junto com o edital do leilão e tem C aumento do prazo de implantação do lote 2 no estado do Rio de Janeiro foi proposto o prazo de 48 meses de implantação dos empreendimentos do lote 2 LT500KV Terminal Rio Lagos Campos 2 e subestações associadas de modo a permitir o acesso de geradores já contratados nos leilões de energia conforme mencionado no estudo da EP Empresa de Pesquisa Energética referente à expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termoelétrico nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo A UTE GNA2 geração e transmissão limitada é o único gerador contratado no leilão 5 de 2017 leilão a menos 6 que apresentou intenção de alteração do seu ponto de acesso para o setor de 500KV da SE Campos 2 sem entretanto formalizar tal solicitação na ANEL por essa razão por meio do ofício número 575 de 2018 de 8 de outubro de 2018 a ANEL informou ao gerador que para mitigar o risco de descasamento de cronograma entre geração e transmissão é necessário firmar compromisso de implantação integrada e concatenada desta UTE com o sistema de transmissão do lote 2 em resposta a ANEL a UTE GNA2 geração de transmissão limitada continuou declarando por meio de carta sem número somente sua intenção de conexão na SE Campos 2 sem assumir compromisso quanto a este acesso como não há outro acessante previsto para as subestações do lote 2 em 500KV o prazo de entrada em operação comercial deste lote foi compatibilizado com o do lote 3 portanto com 60 meses a fim de estabelecer benefício sistêmico neste caso fechamento do anel de 500KV entre as subestações dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais da retirada do lote 5 decidiu-se pela retirada da subestação Chapecoense 230 138KV do lote 5 do leilão 4 de 2018 em função da necessidade de replanejamento deste empreendimento tendo em vista o exposto na carta sem número da Selesc em resposta ao ofício 0442 de 2018 que diz abre aspas os trabalhos realizados nos ciclos de estudo do PAR plano de ampliações e reforços do ONS contemplando um horizonte até o verão de 2024 não apontam a necessidade de incremento das subestações de fronteira com a rede básica diagnosticadas no referido estudo após a entrada das obras já licitadas e autorizadas para a região com base no exposto a Selesc distribuição entende que esta obra não deve ser incluída na próxima licitação fecha aspas atendimento às determinações e recomendações constantes nos acórdãos 1039 e 2543 de 2018 do plenário do Tribunal de Contas da União para o atendimento à determinação constante no item 9.21 do acórdão 1039 de 2018 foi instruído o processo 48.500 000 306 de 2015 com a proposta de nova estrutura de capital para os empreendimentos de transmissão a qual foi objeto da audiência pública 39 de 2018 e posterior apreciação por esta diretoria colegiada na 40ª reunião pública a diretoria decidiu por unanimidade aprovar a revisão 1.2 do submódulo 9.8 do PRORET resultando para o leilão 4 de 2018 em uma estrutura de capital de terceiros igual a 32.23% e de capital próprio de 67.77% com seus efeitos já incorporados aos cálculos da RAP desse leilão a respeito das recomendações constantes do item do acórdão 9.32 do acórdão os estudos para definição de torres autoportantes e torres estalhadas continuam sob exame pelas superintendências desta agência em especial a SCT com vistas à incorporação de suas conclusões nos editais dos próximos certames já tendo sido inclusive autorizada a concessão de prazo adicional de 180 dias para sua finalização nos termos do acórdão 254.3 de 2018 do TCU com relação a este acórdão que aprovou o primeiro estágio de acompanhamento foram confirmados no objeto do leilão após a declaração de caducidade do contrato de concessão 1 de 2015 mediante a portaria MME 466 publicada no Diário Oficial da União de 1º de novembro de 2018 os empreendimentos integrantes dos lotes 10 a 13 assim como o lote 14 cujas obras dependem da implementação dos lotes anteriores todos destinados ao atendimento do estado do Rio Grande do Sul neste ponto não poderia deixar de ressaltar a celeridade das decisões das áreas técnicas da ANEL que com destaque a SCT e a CEL e do Ministério de Minas e Energia da diretoria da agência e de forma destacada do Ministro de Estado de Minas e Energia o doutor Wellington Moreira Franco que avaliou com devido senso de urgência o processo de recomendação de caducidade da ANEL referente às obras do contrato de concessão 1 de 2015 otorgadas a EletroSul assegurando a manutenção da oferta das instalações no leilão garantindo desta forma a segurança elétrica e energética e principalmente o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul para os próximos anos importante ressaltar que desde dezembro de 2016 quando foi emitido o relatório de falhas e transgressões a ANEL atuou junto com a EletroSul no sentido de avaliar o plano de transferência de controle do contrato de concessão 1 de 2015 situação essa que perdurou até 25 de setembro de 2018 sem sucesso assim destaco por oportuno que por aproximadamente dois anos houve a busca incessante por todas as partes interessadas a ANEL MME e EletroSul da solução do problema e o restabelecimento imediato das condições de implantação das obras porém sem êxito ao se identificar a inviabilidade da proposta de transferência redundando na primeira decisão dessa diretoria em 25 de setembro de 2018 em recomendar ao MME a caducidade e consequente extinção do contrato de concessão 1 de 2015 até a decisão final do ministro de Estado de Minas e Energia em 1 de novembro de 2018 transcorreu-se o tempo de aproximadamente um mês a importância desse esforço conjunto reflete-se no fato de que a não integração desses empreendimentos ou o seu eventual atraso tem impacto direto no escoamento de energia elétrica na região sul do Estado do Rio Grande do Sul observa-se restrição direta no empreendimento UTE Pampa Sul com energia comercializada no 20º leilão de energia nova com suprimento a partir de janeiro de 2019 e conexão na SE Candiota ainda na SE Candiota a importação de energia elétrica e exportação de energia do Uruguai resta prejudicada dada a limitação da capacidade do sistema no Estado a título de informação temos hoje na região sul um potencial eólico já explorado em torno de 1.370 megawatts entretanto temos um potencial cadastrado de 7.300 megawatts além da restrição para o escoamento de geração de energia elétrica no Estado do Rio Grande do Sul observa-se um impacto direto associado ao atendimento às cargas inclusive na região metropolitana de Porto Alegre a confiança a confiabilidade do sistema 230 e 525 KV ao aumento da capacidade da rede existente e a integração com o sistema de transmissão do Uruguai análise das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública no curso da audiência pública foram recebidas 222 contribuições oriundas de 21 agentes ou instituições listados na nota de rodapé do voto as contribuições e as correspondentes justificativas dos autores bem como o exame e as considerações quanto à pertinência e ou a aceitabilidade dessas estão detalhadamente apresentadas no relatório de análise de contribuição HAC da citada audiência pública as sugestões de aprimoramento aceitas ou parcialmente aceitas foram tratadas nos pontos descritos a seguir no voto que eu se os senhores me permitem eu passarei para o item seguinte inovações nos procedimentos e nas inovações do leilão 4 de 18 com relação a certames anteriores decorrentes inclusive das contribuições recebidas na audiência pública os procedimentos de desburocratização de requerimentos para atendimento do REID e como projeto prioritário apresentados no âmbito da audiência pública que analisou a minuta do edital 4 de 18 passam a compor esse edital em consonância com o disposto no artigo 3º da portaria MME 318 de 1º de agosto de 18 anteriormente só era possível iniciar o processo para obtenção desse benefício pelo período de 5 anos somente após a assinatura do contrato de concessão o que por óbvio atrasava as providências para as empresas iniciarem a compra de materiais e equipamentos adicionalmente no intuito de atender a uma adequação da capacidade de investimento das empresas em relação aos empreendimentos a serem contratados e sua viabilidade econômico-financeira tal como sugerido nas contribuições da audiência pública 43 de 18 foi inserida neste edital a consideração do volume de investimentos com o qual uma empresa ou consórcio já se tenha comprometido dentro do ano neste caso no leilão de transmissão 2 de 18 realizado em junho deste ano conforme disposto a seguir ou seja eventuais empresas que participaram dos leilões e venceram aquele aporte de investimentos já será considerado quando da avaliação para esse leilão 4 de 18 acolheu-se também proposição de permuta nos objetos dos leilões 10 e 13 de modo a dar melhor sequenciamento na dinâmica do leilão de transmissão dada a relação de dependência dos empreendimentos conforme já tratado no voto em fase de contribuição específica na ap 43 de 18 as áreas técnicas propõem no que estou de acordo que seja afastada a aplicação do artigo primeiro da resolução normativa 709 de 2016 até que seja concluída a avaliação do seu alcance nos processos de leilões de concessão de transmissão executados pela ANEL do mesmo modo que foi feito para o leilão 2 de 18 realizado em 28 de 6 de 2018 dado seu potencial de restrição à competição desses certames licitatórios por fim em linha com a atuação em linha com a forma de atuar da ANEL de manutenção e até de ampliação do diálogo com o setor destaco o acatamento de contribuição no sentido de incluir no cronograma do leilão a realização de um workshop de esclarecimentos técnicos sobre o edital conforme solicitado no âmbito da audiência pública 43 de 2018 o item 2.6 apresentamos aqui os cronogramas do leilão destaco apenas aqui a realização da sessão pública que ocorrerá no dia 20 de dezembro passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500 00 2605 de 2018 foto por aprovar o edital do leilão 4 de 2018 incluindo o projeto as receitas anuais permitidas e os anexos técnicos correspondentes a 16 lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica concessão pública em 20 de dezembro de 2018 na sede da B3SA nos termos do aviso de licitação em anexo visando contratar concessões para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica nos estados do Amapá Amazonas Bahia Espírito Santo Minas Gerais Pará Paraná Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Rio Rondônia Santa Catarina São Paulo e Tocantins Afastar a aplicação do edital 4 de 2018 do artigo 1º da resolução normativa 709 de 2016 até que seja concluída a reavaliação do seu alcance nos processos de leilões de concessões de transmissão executados pela ANEL nos termos da determinação adotada pela diretoria na reunião pública ordinária RPO do dia 15 de maio de 2018 É o voto Em discussão em votação Aprovado Voto com o relator Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar o edital de leilão número 4 de 2018 ANEL que vai ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018 na B3 em São Paulo e afastar a aplicação do edital do leilão 4 de 2018 do artigo 1º nos termos do dispositivo de voto do relator Bom, senhores diretores vamos fazer uma pausa na reunião pública ordinária da diretoria e retomaremos essa reunião a partir das 15 horas que vai ser realizado